Tá curtindo? Não sei O pior que eu sinto Que não tem referência ao casual O que? O pior que sabe o que eu sinto Eu acho que faltou referência ao casual Eu acho que faltou referência ao casual Parece uma música Não só tão foi o casual O pior que ficou uma música que explicou assim Faltou a parte do casual Não, se tome ali Tá de boa já Pior que nem isso, falta o Milk Não tem muito casual Então Como é que tá uma música do canal se você tem que citar o Coiba O Coiba tem que ser citado O Coiba? Esse quem? O Caibinha O Caiba A hora que esse puto nem é de MG Não, não Esse é roubado Esse é roubado e é tudo fake não Ele não é de Minas Gerais mas fez ser mineiro Ele não é carioca mas fez ser cria Não, não, não É que ali Você viu eu falei lá roubando Minas Gerais Porque eu to roubando a cultura de Minas Gerais No caso é o funk de BH Desde quando o funk de cultura? Desde sempre Resumindo a maior parte da música fala sobre o Milk Não Não Vamos lá Apesar da música anterior ser pior Caralho Essa tem sentido negativo Pior que assim O ritmo dela é melhor Mas eu sinto que faltou mais A referência ao casual Parece que é uma música que só fala casual de vez em quando Não Claro que não O que mais teve na citação foi o casual Nem citou eu tanto assim Parece que esse casual ai Não é o casual em par É o casual que a gente É só o casual É o casual É o casual É o casual A única coisa que você entende casual é o Albedo e o... E a Thumb Porque fora isso não tem nada de casual não Não tem nada de casual não Não tem nada de casual não Caralho 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 Eu tô me sentindo traído, velho! Eu tô me sentindo traído, velho! Ô vendedor de venda casada! Tem que ir preso! Eu tô me sentindo traído aqui! Por quê? Eu acho que eu não consigo explicar o que tá acontecendo aqui Mas eu sinto que alguma coisa da humanidade me traiu, velho! Que merda! Tá ficando totalmente diferente do que eu faço Não, eu pego de vocês! Eu não sei explicar o que é uma... assim Eu não sei explicar essa situação É! Eu estou me sentindo traído E eu nem esperava uma coisa boa, velho Eu esperava que eu fosse pra merda Meu Deus! Eu achei que achando que ia ser ruim e foi mediano E estou me sentindo puto porque foi mediano Meu Deus! Mediano é caralho! Essa porra é ruim Mas o problema não é ruim Mas não é horrível Não é horrível É um ruim, não é horrível Mas o pior é que é ruim Não é ruim Mas não tem sentido Então é estranho O que mais ele fala na música é o Tazual Passar vergonha Mas o pior é que é o Tazual Nem parece que é assim porque não sinta muito ele Parece que não sinta muito ele O que mais ele fala na música é o Tazual Mas o Tazual Mas ele podia ter feito o Tazual Com o Sérgio Algumas piadas dele Tazual do direito Parece que é uma coisa realmente avulso Parece que casual É só um adjetivo É uma sigla É uma sigla casual É uma sigla casual É só um verbo Eu estou decepcionado por não ser lixo Pra ser o Tazual Eu não estou decepcionado Porque eu não era do vestido traído Eu nem nunca Eu não é nem do vestido traído É um vestido traído Mas isso não sinta nem ele Como é que eles me sentem mal? Me explica Eu estou confuso Eu estou decepcionado Mas por uma coisa que é mediana Caralho eu não sei explicar isso Essas são mais três da minha vida Ah o Tazual morreu